Música Cantora Cantora Ó o cana aí Jogar no Youtube, hein? Olha gente, eu vi o parceiro da casa da tia Tá todo mundo bebo, ó Tá todo mundo bebo, ó No bug, no bug No bug Bartô aí, ó, dirigido Primo Tia hoje, tá fazendo cinquenta anos Cinquentão Roda cinquenta Nem parece, tem cara de trinta Meu nome é Dilma Prazer me conhecer Sou uma venta ao mil de Sou uma venta ao mil de Estou aqui no Camino da Banqueira Tinha aniversariado meu hoje Tenho cinquenta anos de vida Eu espero que eu quero durar mais de dois Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Se Deus quiser Chega lá Ó Posso gew Marisa Ó Quero Tio Tio Tchau.